E aí galera, bem-vindos ao canal para mais um vídeo de Age of Empires 3. Eu estou fazendo aqui, galera, uma estratégia bem roubadona de Lakota, que eu enfrentei essa estratégia aí uma vez na ranqueada recentemente. E eu lembro que essa estratégia já existia no TAD normal, no original. Porém, eu achei ela bem mais forte agora, por algum motivo. Mesmo sem TP, sem aquele boom de TP e tal, o seu conseguiu manter eco para fazer muito soldado e puxar muita carta na era 2. E essa estratégia é bem versátil, bem bacana, certo? O começo do seu é normal, bem mais fácil que a Magia de Civis, nem em casa você precisa fazer. Você simplesmente colhe as crates de comida, bota para fazer aldeão e começa a colher aldeão. Esse é o deck, certo? Vou dar uma pausadinha aqui para explicar. O foco aqui, galera, é puxar muita carta de unidade na era 2. Então, essas cartas de recurso estão aí só para um possível backup aí que necessite. E a ideia é não puxar nenhuma dessas cartas de recurso. É ficar puxando primeiro essa carta de dragão, de mercenário aí, de nativo. A segunda carta do cowboy. A segunda carta seria o cowboy. E aí você vai alternando entre as cartas que custam ouro e as cartas que não custam do Axel Rider e do Dog Soldier para poder fazer a maior massa de exército que você puder. Pronto, então eu escolhi o deck aí. Primeira carta vai ser 4 aldeões, que é essa carta. Diferente do original, do Age of Empires 3 original, que dava só 3 aldeões, se eu não me engano. Esse quarto aldeão, ele ajuda muito, cara. Muito mesmo. Você colhe mais recurso na transição, você upa de era mais rápido, certo? Que o senhor tenha uma atenção especial em puxar a caça cedo, porque você vai estar com a atenção muito voltada lá nos raids, então você tem que garantir que a sua caça esteja realmente bem perto do seu TC, pelo menos no momento inicial, para não atrapalhar a sua marca. Depois você pode até espalhar um pouco os aldeões, porque se a sua pressão estiver indo bem, não vai afetar tanto. Tenta matar a caça antes dela começar a andar. E assim que você ver que uma caça está acabando, já mata outra logo, puxando ela para o TC e já transfere os aldeões para evitar que eles fiquem andando à toa. Aqui eu consegui pegar o enroi ali do coisa. Eu vou pular para a parte da transição, beleza? Porque por enquanto aí é só pegar recurso, tesouro e colher comida. Pronto. Na transição, você vai querer transferir seus aldeões para a madeira. Você vai estar colhendo para o mercado tribal, que te permite coletar ouro da mina, e para um estábulo apenas, ou seja, 225 de madeira. É tudo que você vai precisar colher. Se sobrar um pouquinho, não tem importância, porque em pouco tempo você vai precisar de mais 25 para fazer outro mercado tribal em outra mina, quando a sua primeira mina acabar. Então, já faz o mercado tribal, espera ter os 200 de madeira, e você vai colocar exatos 10, que é o máximo que dá para colocar no mercado tribal. Vai colocar os 10 colhendo ouro, porque você quer que sobre ouro. E todo o resto de aldeão vai para a comida, certo? Aí, você chegou na segunda era. Você vai, com toda essa construção de barraca, de coisa, você já vai ganhar o XP suficiente para puxar a primeira carta, bem rápido. Então, já puxou aí os 4 Axel Rider. Aí, você vai fazer o máximo de Ball Rider que você puder. Quanto mais Ball Rider você puder. Eu estou ali com o Explorador em cima do terceiro inimigo, mas está errado isso aí. Em outra partida que eu tive, eu perdi o meu Explorador por causa disso. Que dá para contornar, mas é um problemão, cara. Porque esse Explorador, Sio, Lakota, ele te dá, acho que, 10% de velocidade para a sua cavalaria. Então, a cavalaria já é rápida, bem rápida. E com mais de 10% de velocidade, ela fica muito rápida. Então, esse Explorador, Lakota, ele é essencial para essa estratégia aí funcionar. Funciona sem ele, mas é mais complicado. Eu consegui ter 3 Ball Rider. Já é excelente, perfeito. Aí, aos 5 minutos, eu já estou indo para cima dele com o equivalente a... 7 vezes 2, 14 soldados. Né? Porque cada cavalo vale por 2, eu estou indo para cima com o equivalente a 14 soldados. Eu escolhi esse lado aí para atacar. E eu vou estar lá, ó, um aldeão. Aí, já vou começar a atrapalhar. Não, eu não acho que eu comecei no segundo aldeão. Não sei. Estou aí raidando, atrapalhando, fazendo o cara ficar aidou. Perdi uma cavalo, mas não tem problema. Aí, ó, enquanto eu não posso atacar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tesouro, cara. Porque esse ouro é... Eu acho que é praticamente o melhor explorador para pegar tesouro, né? Ele consegue passear pelo mapa inteiro, colher tesouro de tudo que é lugar. Ele é bem... Aí, eu estou tentando puxar a caça ali, enquanto eu faço outros go-hiders. Pronto, ó. Sobrou 500 de comida. Eu puxei primeiro o cowboy. Nas partidas subsequentes, eu pensei diferente. Era melhor puxar... É o... É, acho que é apache. Não, apache é o tipo... É tipo... Russado. É o Comanche, ó. É o Comanche. Que é o... O nativo... O dragão nativo. Né, norte-americano. E aí, ó. Continua incomodando. Faz o cara ficar aidou. Ficar aidando aí e tal. Ó, aí... Ele fez certo. Ele puxou a carta de oito piqueiro. E fez mais uns três, quatro cavalinhos. Ele fez certo. Olha só. O cara botou para me atacar. Né, eu corro com a minha cave. Minha cave é mais rápida. Ó, o cara está me raidando lá embaixo. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar para a base. Vou me defender. Mas aí eu tinha puxado a carta de cowboy. Então... A carta chegou bem na hora que o cara estava me raidando. Isso ajuda a defender... Quando o cara está te ruxando. Ou... Quando o cara está te ruxando ou te raidando. Então aí você volta com o exército. E usa aquela cartinha que chegou ali para... É atrapalhar o cara. Impedir que ele te cause muito dano. Não me lembro se eu perdi algum aldeão nisso daí. Mas, enfim. Eu já estou com vários aldeões na vantagem. Estou atrapalhando para caramba. Você não pode deixar de atrapalhar o seu oponente. Tem que ficar o tempo inteiro atrapalhando o seu oponente. Lembrando de sempre estar fazendo aldeão. Porque é muito fácil esquecer de fazer aldeão numa estratégia como essa. Se você está 100% focado no ataque ali. É por isso que usar atalho é importante. Aí eu já começo a não cuidar tanto da... De onde meus aldeões estão coletando. Porque eu estou muito focado no ataque. Então... Pronto. Puxei os... Bom manche agora. Eu estou muito focado no ataque. Então... Não importa se o aldeão está colhendo um pouco longe. Enfim. O importante é que ele esteja colhendo. Aí... Vou pular aqui para a parte que... Deixa eu mostrar essa parte aí. Pronto. Cheguei ali na mina. E não está lá mais lá. Ele já está mais esperto. Certo? Ele ainda está com os 8 puteiros. Eu não vou enfrentar ele. Eu não quero... Eu poderia matar esses 8 puteiros com esse exército aí que eu estou. Mas eu não quero perder unidade. Eu quero enfrentar com muita unidade. E ganhando vantagem aos poucos. Eu estou... Rodeando a base dele, né? Por um lado. Para outro lado. Vamos dar uma mina de ouro aí. Onde eu possa coletar. Ali. Faz outra madeirinha que sobrou. Isso não tem problema em sobrar. E aí você vê. Sem perder unidade. Eu já estou juntando um exército muito grande. Cara. Em termos de população. Não. Se você contar cada cavalo valendo por 2. Porque normalmente é isso que ele vale. Em termos de população militar. Você teria mais ou menos o equivalente àquele rush de logístico da Espanha. Tipo uns 40 ou 7 minutos e meio. Que seriam 20 cavalos no caso, né? Eu fiz as contas. É mais ou menos isso. Então... É um baita de um rush isso aqui. É um baita de um rush isso aqui. Obviamente cavalo não é musk. Pode ser melhor ou pior. Dependendo da situação. Aí. Você já vê a massa de cavalo que eu tenho aí. Bem grande. E aí eu estou tentando deixar os aldeões dele idle. Aqui eu acho que eu vou vir enfrentar. Porque justamente aqui eu já tenho uma massa bem maior do que a dele. Aí. Ó. Amigo do senhor. Você puxa as unidades que vão ser atacadas para trás. Para fazer o exército totalmente andar. Ou seja. Você fica movimentando as suas cavas. Como se fossem pequenos grupos. Né? Se o cara for te atacar. Você pega exatamente aquelas unidades que vão ser atacadas e puxa para trás. Mas desse modo você garante que os soldados vão andar um pouco mais. E vão levar um pouco mais de tiro. E se realmente dá algum dano efetivo. Principalmente se for um dado de corte a corpo. Pronto. Limpei o exército do cara. Matei uns 8 aldeões aí. Fez assim. Vou vazar. Não vou ficar no colonial com esse tipo de estratégia aí. De senhor. No colonial você não vai dar cerco em nada. Você não vai ficar derrubando a casa. Você não vai ficar derrubando barraca. Você vai só raidar o deão. O máximo de cerco que você poderia dar seria num Japão. As casas dele no mapa. Aí sim. Contra um Japão. Você iria dar cerco nas casas dele no mapa. Porque grande parte da eco japonesa está nas casas. E aí você estaria efetivamente raidando o Japão destruindo as casas. Nesse caso. Mas em qualquer outra civil você tem que focar nos aldeões dela. Aí ó. Eu acho que eu vou colher madeira e comida para pegar a tecnologia de XP. Que se ou tem um Big Button. Um botão naquele mercado tribal. Que permite você coletar ouro. Ele tem um Big Button. Que dá... Cada aldeão que está coletando ouro gera um pouco de XP. Eu não sei... Eu não lembro agora exatamente a taxa. Mas é uma taxa relativamente alta. Se você considerar que você vai ter uns 10 ali. Eu acredito que valha mais do que um TP. Bem mais do que um TP ter 10 aldeões. E aí por isso eu botei aí. 13 aldeões na comida. 12 aldeões na madeira. Né? E comecei a upar mercado. Então dei aquele pux inicial. Dei algum dano. E agora eu vou para o mercado. Porque pelo tempo de jogo. A eco do meu oponente ainda está crescendo. Porque é uma holanda. Tem banco. Está com mercado. Né? Pode ter puxado uma carta de aldeão. Para compensar o raid que eu fiz. E tudo e tal. Enfim. E eu. A minha eco. Não tem nenhum upgrade. Ela está liso ali. Normal. Aí então agora. Puxou ali. Eu acho que. Não sei se foi dog sword. Não estou conseguindo ver aqui. Não. Puxou. Puxou os apaches. Né? Que é o. É como se fosse o Axel Rider também. Só que dos nativos. Né? É o. O sardo nativo. Continua pegando tesouro. Sempre que você não estiver dando push no cara. Não fica com o exército rider. Vai pegar tesouro. É Komanshi. Não apache. Komanshi. Enfim. Estamos ali ó. Ó. Esse big button aí ó. Vou dar uma pausa para vocês lerem. Você vê que ele dá desconto nos. Nas cartas de exército que custar ouro da era 3. Um descontinho só. E dá experiência para os aldeões. Então aí continuando né. É. Vou puxar essa. Esperar os 600 de madeira para puxar ela. Ainda não tem recurso. Vou botar o meu exército numa posição defensiva. Né? Porque. É. Enquanto eu estou cuidando o eco. Alguma coisa assim. É. É. Olhando outra coisa né. Eu não vou deixar o meu exército exposto. Pronto. Puxei a carta. Né? Eu nem notei muito se o XP subiu rapidamente. Eu vou verificar isso aqui agora que ele não. No calor da batalha. Ó. Você vê. O XP está subindo um pouco mais rápido. Aliás um pouco não. Bem mais rápido. Dá para notar isso ali na bandeira ó. Olha direitinho. Olha na bandeirinha ali. Compara. Volta o vídeo. Compara. A velocidade que estava subindo antes. E a velocidade que está subindo agora. Sobe muito mais rápido. Aí. Ó. Já praticamente me deu uma carta. Né? Logo depois que eu puxei. Já. Já. Eu vou ter uma carta muito. Muito em breve. É. E aí. Continuo lá na pressão. Para ver se. Pego mais alguém. Porque. Esse cara vai ter que sair da base. Para. Para puxar alguma caça. Alguma coisa. Né? Se ele for ficar contigo na base dele o tempo todo. Ele vai ter bronca. Aí. Eu fiquei na dúvida no que puxar. Resolvi puxar 3 aldeão. Né? Não dá. Não tem espaço nessa estratégia. Para botar carta de eco. Na segunda era. Não tem. É. A menos que tire uma carta de recurso. Até. Até daria. Né? Porque. Na real. O foco disso aqui. É tirar recurso do oponente. Então. O fato de você não ter carta de recurso na segunda era. Nem é. Tanto. Um problema. Mas. É arriscado. Porque. Você pode precisar. Mano. De 700 de madeira. Se você perdeu ali o estábulo. Alguma coisa assim. De tal. Para não ter que colher. Se você tem uma carta disponível. Você já puxou 700 de madeira. É. Se bem que. Se você precisar. Reconstruir um estábulo. Eu acho que o melhor seria colher mesmo. Porque a carta de 700 de madeira. Acabei de. Lembrar. Que ela vai levar 40 segundos. Para chegar. Você ainda vai ter que colher ela. Para começar a construir a barraca. Ou seja. Seu estábulo vai vir lá. Para depois de um minuto. Se você jogar. Todos seus aldeões na madeira. Você colhe 200 rapidinho. Bota 4 aldeões. Constrói um instante. Chega antes da carta. Mas. Vamos supor. Você quer pegar a rota. Aí. Já é mais complicado. Aí. Seria interessante os. 700 de madeira. Para tentar pegar a rota. Né? No caso aí. Eu resolvi colher a madeira. Para pegar a rota. Porque eu já tenho bastante aldeão. Já dá para fazer. Eu só tenho um estábulo. Dá para fazer. Bowrider de 5 em 5. Sem problema. Então. Está sobrando aí. Recurso. De certa forma. Já. Começa. A expandir. Aí. Pelo mapa. Para coletar. Ouro de mais de uma mina. Ouro de mais de uma mina. Terceira era. É meio difícil de bater. Meio difícil de bater. O Axel Rider. Né? Que é o Russardo. Com o Riffle Rider. Que é o Ginete. Sim. Cole madeira na transição. Para 3. Para poder upar. Tanto o Axel Rider. Quanto o Ball Rider. Você precisa upar os dois. Você vai precisar de 400 de madeira. E 200 de ouro. Para upar os dois. Aí. Espera aí. Ficou um pouquinho mais barato. 900 de ouro. Por causa. Do Big Button. Do mercado tribal. E. A comida que você colheu. Em excesso. Durante a transição. Aliás. E. Também a comida que você ganhou. Pela passagem de era. Que está ali. No chão. Vou colher agora. Vai te dar. Dog Soldier. Do centro urbano. Você vai poder puxar Dog Soldier. Né? Que ele te dá 5. Dog Soldier. Não. É. Um Dog Soldier. Por cada. Acho que 3 minutos de jogo. Né? Chegou ali o Ginete com o Riffle. Muito bom. Ó. Eu sempre estou usando todos os cavalos. No mesmo grupo militar. Que é para andar com todos eles juntos. Mas. Em algumas situações. Você vai querer separar. Quando você tem muita unidade. Você vai ter que separar em 2 grupos. E. Acho que da terceira era em diante. É bom. Lidar com 2 grupos. Né? Ou quando você quer raidar de 2 lados. Ó. Um monte de Ryuter. Certo. E eu tenho um monte de Russardo. Né? Eles são o counter do meu Russardo. Só que eu quero eliminar o exército do meu inimigo o mais rápido possível. O meu Russardo está upado. Né? Meu Axel Raider está upado. Então eu vou para cima. Eu vou para cima. Eu vou para cima e vou micrar. Né? Puxa o exército para trás. O que... Eu tento jogar o... Os Dodge Soldiers e os Axel Raiders. Para dar Snare. Nas unidades dele. E vou puxando. Você vê que tem umas unidades que fica parada lá atrás sem atacar. Elas voltam. Não. Puxa para atacar. Puxa para atacar. É. Já estou puxando os Dodge Soldiers. Acabou de chegar. E aí vou colocar. Pronto. Agora. Que eu já tenho. Uma Supremacia Militar. Eu vou colocar a fogueira no modo de seco. E aí sim. Agora eu vou começar. Dar Sige nas casas. Já para inicialmente atirar a população. Dar Sige nos bancos. Para terminar de minar a eco dele de vez. Ó. Você vê. Não é. Tão rápido quanto era no TAD. A impressão que eu tenho. Tipo. Não é. Eu não mudei todos os aldeões. Né? Mas. Não está sendo tão rápido. Quanto era no... No TAD. É. Mas. É. Ainda é bem mais rápido. E. Tem que usar. Tem que usar. Se for para você. Tá de fim no caso. Barraca. Essas coisas. Você tem que usar essa fogueira. Porque se eu não tenho canhão. O seu canhão. É essa fogueira no modo seco. Essa fogueira no modo seco. É o seu canhão. Contra a construção. E contra a unidade. A sua... O seu canhão. É o seu explorador. Aliás. Contra a canhão. Né? No caso. O seu canhão. É o seu explorador. Você bota a fogueira pra... Pronto. Aí. Puxa o ginete negro. Você bota a fogueira pra... É. Aumentar o ponto de vida do explorador. E joga o explorador lá na frente. Pra bater em canhão. Tem um up dele na fogueira. Esse big bullet na fogueira. Que permite... Acho que todo exército dá um dano na artilharia. Toda cavalaria, aliás. Dá um dano na artilharia maior. Então é muito importante aquele big bullet na hora que você tá enfrentando o canhão. É. Ele puxou o ginete negro. Foi uma decisão correta. Você vê que ele consegue matar muitas unidades minhas com o ginete negro. O cisne negro, perdão. É, o ginete negro, o cisne negro. Black Rider, pronto. Black Rider. Eu tô no traves do jogo agora. Eu não fiz. Mas... Ó. Você vê que umas unidades em vez de atacar. Eu destruí do caso. Não sei se eu fiz isso. E o propósito foi... É falha lá no... Nos comandos do jogo. Que às vezes dá umas falhas. E aí GG. Pronto. Acabou. É isso aí, GG. Vamos ver aí o que que o cara... O que que rolou aí. É... Recurso. Você vê que ele coletou mais. Você vê que mesmo raidando pra caralho, velho. Mesmo contendo o cara na base. Tirando a caça dele. O cara ainda colheu mais do que eu. Você tem noção. Como é que algumas civis são muito fortes de eco, né? Aí, ó. Contagem de unidades militares. É melhor você analisar pela contagem, porque pela população vai dar uma população absurda. Porque aqueles mercenários, alguns deles, ocupam sete de população. Então, vai dar uma população absurda. Mas analisa por contagem e multiplica por dois. Por exemplo, esses quarenta e dois aí, cinquenta e quatro, eles estão valendo por dois. Por quê? Porque cave, cave, cave costuma valer por dois, né? Normalmente, assim. Você pode fazer a conta cave. Ela é efetiva por duas unidades militares. Então, aí... Eu tava com uma contagem bem alta. Então, eu tava com superioridade de número ou de qualidade em relação a ele o tempo todo. Aí, ó. Os raids, cara. Olha isso daí, ó. Eu ridei no mínimo uns quinze aldeões desse cara. Ó. De vinte e dois caiu pra treze, velho. Nove aldeões só naquela brincadeira ali. Aliás, dez. Porque depois caiu um pouco. Depois subiu um. Depois caiu de novo dez aldeões naquela brincadeira ali. Aí, ó. Vinte e oito aldeões enquanto eu tava com quarenta e cinco. Bem, bem... Bem opa isso daí, cara. Essa estratégia, principalmente contra uma civ mais lenta como a Holanda. Assim, lenta no sentido militar. Muito bacana. Né? Pronto. Agora, pausa pra foto. Dá uma giradinha. Um, dois, três e... Já! Essa segunda partida, galera. Essas duas primeiras partidas foram, no casual, contra a Nubia, assim... Mais ou menos ali, entre o elo novecentos e cinquenta, mil, mil e cinquenta. Então, foram bem fáceis. Depois dessas duas, eu disputei três na ranqueada. Perdi as duas primeiras. O que me fez repensar o deck. E eu vou... No último vídeo eu vou explicar pra vocês. E a terceira eu ganhei. Bem fácil, inclusive, de uma Rússia. E eu vou falar um pouquinho depois sobre os problemas dessa build, né? Nessa aqui foi bem fácil, padrão. Mesma coisa, eu vou até pular o começo. Porque é basicamente a mesma coisa, velho. É basicamente a mesma coisa. Não tem mistério. O que vai mudar... É os tesouros que você vai encontrar. Pega tudo que é tesouro que você vê na frente, porque tudo vai te ajudar. Comida vai te ajudar o padiera. Madeira vai te acelerar a colher pra barraca. Ouro vai te acelerar... Vai te ajudar a fazer o primeiro bet de unidade. Enfim. XP vai te acelerar a primeira carta de quatro... Quatro Axel Rider. Enfim, qualquer coisa que você pegar nessa build aqui, tá? Te ajuda. Qualquer coisa. Ó, se a segunda caça estiver um pouco perto, puxa ela logo já de cara, porque a caça no DE, ela costuma fugir do TC muito rápido. Então, se a sua segunda caça está perto do TC, já aproveita isso como recurso e já puxa logo ela, porque você vai estar garantido. Beleza? Pronto galera, estamos na transição colhendo já a madeira. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, eu estou com o explorador lá na frente para explorar a base do inimigo, para ver principalmente aonde ele está com a caça. Beleza? Isso é uma prioridade na primeira era. Eu me arrisquei também, novamente nesse casual, depois numa das primeiras competitivas que eu disputei, ranqueada que eu disputei, eu perdi o explorador, está explorando a base assim do inimigo cedo, né? É muito perto do TC, então quando for explorar a base do inimigo tenta dar uma rodeada em torno do TC, não precisa nem ver onde é que está o TC. Só ver onde é que está as caças ao redor do TC dele já é suficiente. Pronto, colheu aí para mercado tribal, esperou 200 de madeira, já tirou uns 4 para fazer o estábulo, já fiz aí um estábulo, demorei um pouquinho, acho que eu estava raciocinando se ia colher mais, menos para alguma coisa, sei lá, mas não, nessa build você vai querer fazer um mercado tribal ou um estábulo, só colher um mínimo de madeira para o seu. Aí eu já identifiquei a primeira caça do inimigo, bacana, identifiquei ali uns tesouros próximos que eu poderia, já começa a fazer bull rider, dá prioridade sempre para o aldeão, mas se você faça pouco bull rider no começo, sempre dá prioridade para o aldeão, beleza, não deixa faltar comida para fazer aldeão, se faltar e você puder fazer 5 bull rider em algum momento, tudo bem, mas a prioridade sempre vai ser o aldeão, você precisa crescer a eco, mesmo com o senhor, você precisa crescer a eco, porque só o militar dele não vai levar tudo não. Aí essa partida aqui foi bem curtinha, o cara era bem nube, você vê que faz 5 minutos que ele ainda está na primeira era, não sei o que ele está fazendo, sinceramente não sei o que esse cara fez, mas só para mostrar em uma outra situação, em um outro mapa, né, para juntar conteúdo aí no vídeo, falar mais algumas coisas aí. Pronto, juntou a primeira carta de Axl Rider e alguns bull rider, já vai para cima, velho, vai para cima, cara, não tem o que esperar, não tem motivo nenhum para esperar. Isso aqui não é time, como eu estava falando no tutorial, isso aqui é pressão constante, é tentar conter o cara na base dele, esse é o seu objetivo com o senhor, com esse tipo de build aqui, é conter o cara na base dele, não deixar ele coletar fora da base, ou seja, se o cara não puxou a caça, isso aqui no low elo, no baixo elo, quando os caras não sabem puxam a caça, isso aqui é matador, velho, você não precisa nem micrar muita coisa e nem ter uma macro perfeita para isso aqui funcionar no low elo, velho, porque os caras não puxam muita caça, puxa errado, demora para puxar, você come os aldeões do cara tudinho com isso aqui, aí ó, tem uma raidadinha ali, para não ficar, né, você tem que aproveitar o benefício da sua mobilidade para pegar bastante tesoura, já puxa ali os outros bull rider que fez, fez 3, não tem problema, está chegando aí uma carta de coisa, e já vai ter recurso para a próxima, né, se você ver que está sobrando ouro demais, você pode querer dar um tempo nos bull rider e botar, sei lá, metade dos seus aldeões que estão colhendo ouro para colher comida e fazer excel rider, porque você pode usar depois uma carta que transforma eles em rifle rider, que é o caso do cara ter muito musk ou muito pike, aí você transforma eles em rifle rider, inclusive a partida que eu perdi foi para pequeno suíço, a Espanha foi para 3 e fez pequeno suíço, eu puxei essa carta, eu fiquei tão em choque depois que eu não parei para verificar, mas eu não entendi, porque se essa carta tivesse chegado, eu acho que ou ele destruiu o meu TC antes da carta chegar, alguma coisa assim, eu não vi direito na hora, porque uma hora eu achei que ia dar para levar e eu quase matei todos os pequenos suíços dele, para você ver, pequeno suíço é uma carta muito forte e eu matei quase tudo, sobrou uns 3 e baqueado, e assim, você vê aí a quantidade de contagem militar, né, 18 aos 6 minutos e 20 é o equivalente a 36 de infantaria, aos 6 minutos e 20, porra, 36 infantaria aos 6 minutos e 20 é muita coisa, não? porque cavalo, em média, via de regra, vale por 2, então você vê que é bem OP esse negócio, velho, bem, bem OP essa foi a última partida que eu joguei, foi a última partida que eu joguei, foi ranqueada essa aí contra uma Rússia, o mapa é legal, você já começa com um mercado, então eu aproveitei isso daí para puxar Hunting Dogs, né, cães de caça, porque essa caça, galera, eu acho que ela é do tipo que acaba mais rápido, então eu boto só 2 por cada nela e eu tento matar ela antes que uma dela esteja acabando, eu tento matar a outra, para os aldeões sempre terem para onde ir coletar, aí ó, eu consegui esse tesouro de alimento e na sequência eu vou ver ali um tesouro de madeira, aí eu tô com uma caixinha de 100 de ouro na base que vai me ajudar a pegar o Hunting Dogs, ó, eu vi tesouro de madeira, eu disse, pronto, é isso daí, é tesouro de madeira mesmo, que aí eu pego o Hunting Dogs e assim, se você pegar 2 tesouros na era 1, 1 de madeira e 1 de ouro, mesmo que seja só tipo 30 de madeira, 30 de ouro, já dá para você arriscar, coletar um pouquinho e pegar Hunting Dogs, mesmo que seja atrasado, cara, porque essa build, esse rush, nem considera mercado, nem considera mercado, mas em mapa que você começa com o mercado, pode ser uma boa, eu, para ser mais rápido ainda, eu resolvi colher logo essas ovelhas aí, porque Rússia, ela constrói barraca mais rápido, certo? É, eu vou dar uma explicada aqui, esse começo aí é padrão, é igual, ó, consegui pegar Hunting Dogs, essa foi a única diferença, eu vou escolher aqui, quais as civis que podem te dar mais trabalho, nessa build aqui, se ou, ele pode ser fraco contra rush, contra rush, contra rush, porque, você tem uma echo, é, piora um pouquinho, então, cada unidade que você perde, você sofre mais, com isso, entendeu? Então, você sempre tem que lutar com uma superioridade militar, então, o objetivo é ter muito militar, e embora o seu militar tenha qualidade, ainda assim, tudo que você perde, é, bate muito na sua echo, então, quais as civis que podem te dar mais problema? Civis que podem fazer exército mais cedo, porque, justamente, o objetivo de passar rápido de ela, e puxar um monte de cartas de unidade, é, que você tenha muito mais unidade do que o seu oponente, para você sempre estar lutando com números superiores, essa é a lógica, a Rússia pode te prejudicar nisso, porque, ela já faz a barraca mais cedo, né, mais cedo, inclusive, que você, que ela faz na transição, e aí, ó, eu estou caçando a barraca dele, onde é que está a barraca desse cara? Aí, ó, estou caçando a barraca dele, ativamente aí, para ver onde esse cara, você, com Rússia, você precisa saber onde é que ela posicionou a barraca dela, se foi na base, ou se foi no meio do mapa, ou se foi no lado, ou se foi para trás do seu TC, você tem que ver em algum lugar lá, que ele posicionou a barraca dele, aí eu fui ver o deck, deck padrão, papapapá, nada de especial, estou aqui no meio, escoltando, se ele fosse colocar a barraca no meio, seria perto daquelas duas minas e daquela caça, a lógica é essa, ó, colher um pouquinho mais de madeira do que deveria, mas sem bronca, aí, puxa aí a galera, fazer estábulo, né, muito mais gente para fazer o estábulo e tal, então, Rússia pode te prejudicar, Otomano, porque Otomano passa de era rápido também, porque ele não paga pelos aldeões, ele passa de era mais rápido, então, provavelmente, quando a sua carta de Axel Rider chegar, o Otomano já vai estar com a barraca dele, ou já vai estar terminando a barraca dele, mas muito provavelmente já vai estar com a barraca dele, como eu não notei nenhuma barraca avançada, eu resolvi ir na base dele, e o cara estava lá, com a baita de uma barraca, tive o cuidado de não me aproximar demais, já peguei o tesouro que estava ali, óbvio, sempre que você tiver ali o poderzinho, já mete um tesouro ali, aí, se a barraca dele está na base, é porque ele está defensivo, ótimo, é isso que a gente quer, cara, que ele fique na defesa, a gente não quer que ele fique na ofensiva, uma outra que eu perdi na ranqueada foi para um Otomano, porque Janissário tanca muito, e o que acontece é que eu inventei de querer raidar o cara, enquanto o cara estava avançando na minha base, aí o cara quebrou o meu estábulo, enquanto eu estava raidando ele, até raidei bem, porém, parar para colher 200 de madeira, quebra essa build, cara, e você upar com 400 de madeira, não é muito legal, não é muito legal porque essa pressão toda aqui só funciona com se você chegar para atacar primeiro, se você deixar para atacar mais tarde, então essa build aqui teria que ser alterada, teria que ser bem adaptada, não ia poder ser assim, né, se você fosse upar com 400 de madeira, seria o caso de puxar 700 de madeira, pegar as rotas, upar a rota para poder pegar recurso, fazer barraca avançada e não estábulo, só estábulo, fazer estábulo e barraca, fazer infantaria, fazer arqueiro, enfim, seria outra build completamente diferente, que pode ser até melhor do que essa, aliás, deve ser melhor do que essa, porém, essa build aqui é fácil de fazer, tipo, eu ganhei muito elo no TAD original com isso daqui, e eu estou vendo que os caras estão usando isso aqui na ranqueada, e eu queria mostrar para vocês, para vocês verem, ter noção que isso aqui, vocês podem encontrar isso aqui na ranqueada, e para combater isso aqui, é rush rápido e forte em cima do senhor, e puxar a caça muito cedo, puxar a caça muito cedo, upar aldeão no mercado, se pá, você pode querer até puxar aquela carta com aldeão mais forte, olha, eu perdi um cavalo de graça, porque, né, estava passeando pela área ali, não me afetou tanto nesse caso, porque eu já consegui assustar ele um pouco, atrapalhar, só que eu não vou brigar com ele enquanto eu não tiver uma boa população militar, eu vou esperar a minha carta chegar, e eu vou juntar os bohider que eu fiz ali na barraca, eu não vou lutar com ele enquanto eu não tiver uma massa razoável de militar, entendeu, e então aí, você vê aí, uns 6 bohider, não, 6 bohider e 3 axel rider, é o que eu tenho, pronto, aí o cara está vindo para cima, ele está correto, está correto, você tem que puxar o senhor mesmo, você tem que puxar o senhor mesmo, ele está corretíssimo, aí, olha só isso aí, ele está vindo com a cave ali do lado, ó, eu vou fazer essa cave andar o máximo possível, ó, eu vou fazer essa cave dele andar o máximo possível, eu tenho que lidar com essa cave primeiro, porque essa cave é de carta, ele não está com o estábulo produzindo cave, e aí, ó, meus bohider eles vão fazer o papel de musk aqui, eles vão ganhar no range, como o exército da rússia é um pouquinho mais fraco, dá para levar, né, de boa, agora imagina isso aí contra um otomano com um janissário que tem, sei lá, o dobro de vida, quase o dobro de vida, é complicado, é complicado, então vou lá, perseguindo ele, botei os aldeões na madeira ali, eu acho que, terminar de upar mercado, alguma coisa, não sei, ó, ó, eu estou tentando matar o explorador, né, para ganhar um XP, né, só matar o explorador e vazar, eu quero ganhar esse XP dele, mas não deu, ah, aí, ó, eu vi que tem dois aldeões ali, então, ó, esquece o explorador, velho, vamos usar o aldeão mesmo, dois, já dois aldeões, eu dei uma para minha conta, beleza, é, continua puxando aí, o meu Axel Rider ficou para trás, sem problema, porque ele estava quase morto mesmo, é, melhor que ele ficou vivo, aí, acabou o ouro aí, aí, ó, eu vi um problema, eu pensei que poderia ter uma mina para trás, mas aí eu disse assim, não, eu estou na ofensiva, eu vou para essa mina lá da frente, porque eu não quero arriscar perder ainda uns 10, 15 segundos, só para ver se tem uma mina ali atrás, eu não quero deixar de botar pressão, porque, justamente, numa das, das ranqueadas que eu perdi, é, eu parei de botar pressão por um bom tempo, para ir para 3, e o cara teve tempo de puxar os pequenos suíços, né, e vir para cima de mim, então, velho, se o cara não tiver muito militar, vai lá, incomoda, mesmo que você esteja levando tiro do TC, perdendo o cav para tiro do TC, incomoda, velho, não para de incomodar, se o cara tiver exército, aí você vai e dá uma recuada e espera um pouquinho para avançar, certo? Nesse caso aqui, eu fiquei na defesa, por quê? Porque ele tem bastante exército, porque ele é a Rússia, então, se eu for lá na frente e raidar, e aí eu estou fazendo o que? Axel Rider, porque ele tem, é, sim, eu vou puxar essa carta aqui, ó, eu queria fazer o máximo de Axel Rider, pronto, ó, quando vocês estiverem contra muito Musk, porque Musk é uma boa unidade contra, 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 contra CEO, contanto que em grande quantidade, em pequena quantidade, Musk também perde, tem que ser grande quantidade, velho, é, contra CEO, aí, eu queria fazer o máximo de Axel Rider para transformar a maioria em Riffle Rider, que Riffle Rider é um dragão que tem bônus contra Musk, então, se você vai ver, o cara fez uma massa enorme de Musk, beleza, não, é, não, peraí, é, não, exatamente, não sei se eu estou fazendo mais, não, já chegou, já chegou, já chegou o Riffle Rider ali, já chegou o Riffle Rider, e aí eu estou só esperando os Riffle Rider saírem para ele atacar, e aí saí, pronto, e o cara veio, certo, o cara veio, pronto, né, eu estou com o Riffle Rider, aí, ó, eu vi que tinha muito cavalo na frente, eu puxei eles para trás, porque, tem muito cavalo na frente, ele vai levar tiro de, de, mais de um Musk, né, uma vez, então eu comecei a puxar para trás, ó, fazer tipo um semicírculo em torno do cara, assim, um semicírculo não, fazer um paredão, tentar alinhar meus soldados com soldados desse, dele, certo, essa é uma micro, você faz com Musk, arqueiro, qualquer unidade de tiro, e nisso que você puxa para trás, a unidade que estava tirando a sua unidade vai começar a andar, e vai ficar levando tiro das outras unidades, então, você controla algumas unidades e deixa outras atacando livre, mais ou menos essa a pegada, né, tira as unidades que estão sendo mais atacadas para trás, você vê que está tudo semi-morto, mas ainda está vivo e atacando, esse é o seu objetivo, distribuir o dano do seu oponente entre as suas unidades para que elas doem mais e ataquem por mais tempo, aí, ó, eu vi que ele estava ali com, com, é, estrelete, que é uma boa unidade contra o slow, porque tem um bônuszinho, é barato, e tem um bônus contra o Ball Rider e também contra o Riffle Rider, aí eu mirei nos aldeão, matei alguns aldeões e puxei os dog soldier, pronto, com esses dog soldier, eu vou para cima desse estrelete, porque esse dog soldier é tipo um cuiracê, um gerdame, só que de segunda era, única civ que tem um gerdame de segunda era, é esse ou, ah, procurei uma fonte de caça, botei para coletar aleatório, o cara está recuado, está na defensiva, eu tenho liberdade no mato, e vou fazendo mais Axel Rider, porque é o que eu vou precisar, bom, então vamos, meti os dog soldier ali, botei para atacar e o bicho ficou parado, tive que botar para atacar de novo, beleza, coisas do DR, não tem importância não, está certo mesmo, se a sua build estiver boa, ah, eu vi que tinha musk no copacor, puxei para trás, botei para atacar, tinha outro musk, puxei para trás de novo, normal, puxei para frente, pronto, agora só tem strut, ó, dois dog soldier, duas pancadas, duas kill, duas pancadas, duas kill, pô, 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 acabou o jogo. É isso aí galera, como vocês viram, qualquer civ que ruxa rápido pode te oferecer dificuldade, né, otomano, rússia, o próprio CEO, no miro, é iroquês e azteca, porque eles ruxam rápido, então eles podem te oferecer dificuldade nesse ponto, tem muita carta de unidade na era 2, esse tipo de coisa, é, civ que tem capacidade de defender muito bem, é, França, que o aldeão resiste a tiro, também oferece dificuldade, tem a carta de 8, 8 crossbow, que ajuda para caralho a defender, tem uma eco muito sólida, é, mas dá para jogar contra a França, dá para jogar contra a Alemanha também, dá para tentar raidar bastante, é, não tenta acabar o jogo na era 2, apesar de que essa build é para tentar terminar na era 2, mas nem sempre você vai conseguir, se você ver que não está conseguindo na era 2, não, não perca tempo, puxa 700 de ouro, é, vai para 3, aí assume uma postura defensiva, mas com bastante cuidado, sim, uma coisa que eu não mencionei, olha aí os gráficos de quantidade militar, contagem, né, ó, aí eu estava comparando a, porque tem uma dessas cartas que a gente puxa de ouro, acho que é do, não sei se é do Comanche ou do Apache, que ela não custa a população, ela é bem legal que ela não custa a população, o que não faz diferença para CEO, mas, é, é, você não vai ver ela no gráfico de população, você só vai ver no gráfico de contagem, então, é interessante você ver o seu crescimento militar pelo gráfico de contagem de população, ó, aos 7 minutos e 25, não tem, não cresceu, é, população militar, mas cresceu a contagem, porque é justamente aquela carta, então vê sempre quanto de militar você tinha pela contagem militar, nesse caso, e multiplica por 2, porque você vai estar usando só cave, se você quiser introduzir infantaria nesse rush, né, ou seja, raidar com a cave enquanto usa infantaria para dar cerco, é, controle de mapa, mais ofensivo controle de mapa, talvez contestar a rota do cara, essas coisas, aí você, você teria que, no caso, upar com 700 de madeira, né, fazer a barraca com isso, upar mercado, melhor que você puder, é, em algum momento, depois de mandar as cartas de unidade, você mandaria, é, 700 de madeira para pegar a rota, talvez fazer mais, sim, e aí guardaria um pouco de madeira para fazer as casinhas do CEO, cada casinha do CEO, que não, não, não dá população, ela te dá 10% de HP na unidade, o problema dela é que ela é fixa num canto e você só ganha esse bônus se você estiver lutando naquele canto, mas justamente, ela é ótima para defender, se eu tivesse com várias casinhas no meu TC, perto do meu TC, quando o cara me rushou com um piqueiro suíço, eu tenho quase certeza que eu teria levado, e uma vez que eu tivesse levado aquilo ali, ele não ia ter mais nada, porque ele não estava fazendo militar, ele colheu só ouro para poder puxar os piqueiros suíços, eu estaria livre para raidar ele no mapa inteiro, eu já estava na 3, eu estava tranquilo, eu teria conseguido levar, é, então, se a coisa apertar, puxa os 700 de madeira, faz umas 5 casinhas na sua base, não precisa mais que isso, porque se o cara ver muita casinha também, ele não vai querer lutar, ele vai dar back, ele vai voltar e você vai perder o benefício das casinhas, vamos dizer assim. assim, se você tiver uma noção de jogo um pouco melhor, você pode tentar fazer casinha aonde você acha que vai lutar, ou para onde você acha que o cara vai estar migrando, para você já estar, mas isso é meio complicado, meio difícil, você teria que ter um FB mesmo, num lugar, com as casinhas, tipo uma barraca, torre ali, mais as casinhas, para realmente fazer uma fortificação ali, seria o seu forte ali, que daria bônus para as suas unidades militares. Na 3, você vai ter a vantagem da fogueira com dano de cerco, né, para poder derrubar forte, derrubar TC, torre, barraca, enfim. Então, não se apresse a ganhar o jogo na 2, faz só o melhor que você puder para raidar o cara, e tentar diminuir o exército dele. Tenta encontrar um momento onde o seu exército está maior do que o dele, para zerar o exército dele. Muito importante, não deixe o cara ir para 3 com o exército, não, zera o exército dele primeiro, porque dessa maneira, você sabe que ele vai chegar na 3 sem nada, e você vai ter, vai ter, vai continuar tendo condição de bater de frente. E é isso aí, galera, espero que vocês gostem dessa build, tenta aí, comenta aí depois no vídeo o que que deu nas tentativas de vocês. É, eu acho que dá para usar ela na ranqueada, em elo baixo, tranquilo. É, no casual, é GG, maioria dos casos, se você fizer mais ou menos assim como eu fiz. E é isso aí, um build muito legal, divertida e fácil de fazer. Parece receita de miojo, velho, parece receita de miojo, é o miojo do ex3, isso aqui. É o miojinho do ex3. É isso aí, galera, valeu, é nóis e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí